Música Nós estamos em São Paulo, na região de Osasco, onde nesse momento o teto do shopping Osasco Plaza veio a desabar uma parte e agora uma movimentação muito grande aqui no centro de Osasco, aqui no entorno do shopping então são muitas viaturas do bombeiro, muitas viaturas da polícia, o povo desesperado querendo falar alguma coisa, querendo informação e é isso daí, essa notícia agora, exatamente nesse momento, aqui na cidade de Osasco Muita correria, muita gente, muita chegada de viatura nós vamos acompanhar toda essa movimentação agora à tarde aqui no Osasco Plaza Shopping Música O Ciro Baban está aí. Ele está aí ou não? Eu sei. O Ciro Baban está aí. 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 O Ciro Baban está aí.